Jango, vou pedir sua proteção Vou quebrar cerveja na pedreira Também vou te louvar com este refrão Jango, vou pedir sua proteção Vou quebrar cerveja na pedreira Também vou te louvar com este refrão Jango, vou pedir sua proteção Jango, vou pedir sua proteção Ele é dono da justiça Ele tem o leão a seu lado Ele mora na pedreira Também ele é Jango da Cachoeira Ele é dono da justiça Ele tem o leão a seu lado Ele mora na pedreira Também ele é Jango da Cachoeira Jango, vou pedir sua proteção Vou quebrar cerveja na pedreira